E meus queridos, eu sou o Rafael Verdim da equipe Terra Negra de História e hoje na nossa revisão para a Unicamp vamos ver uma questão da prova de 2018. Vai ser projetada aí na tela, dá um pause que depois eu te explico. A questão fala sobre a Revolução do Haiti, mas associando essa Revolução do Haiti ao contexto da construção da nacionalidade brasileira no Segundo Reinado. Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber que essa questão está falando especificamente de Império Brasileiro de uma forma geral e mais especificamente ali do Período Regencial e do Segundo Reinado. Vamos entender aqui o que essa questão quer da gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a gente está falando de História do Brasil e do Brasil Império. E para a gente compreender melhor o Brasil Império, a gente vai fazer uma periodicização. Ou seja, a gente vai dividir esse Império Brasileiro em diferentes períodos, porque historiograficamente é feita essa divisão. A primeira parte que a gente tem dentro dessa periodicização é o Primeiro Reinado. É o período em que o Brasil é governado por Dom Pedro I, entre 1822 até 1831, quando a gente tem a abdicação. A gente tem a vacância do poder, Dom Pedro de Alcântara ainda não é Dom Pedro II, ainda é muito jovem, só tem cinco anos, não pode governar. Quem governa o Brasil é uma espécie de junta, uma regência que começa como trina e termina como una. Esse é o período regencial. Depois que o Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, se torna Dom Pedro II e assume o trono, nós temos o Segundo Reinado. E é nesses dois períodos aqui que a gente vai focar para resolver essa questão, obviamente vinculando à Revolução Haitiana. Tranquilo? Vamos então aqui de cara para o período regencial, que é esse período em que a gente tem uma vacância do poder. Então a gente não tem legitimidade. E é por isso que é nesse contexto que a gente tem uma série de revoltas que acontecem nesse período. Entre elas, obviamente, a gente vai focar na Revolta dos Malês, que acontece em Salvador no ano de 1835. Em 1835, esses Malês que são escravizados vão organizar uma revolta. O que é um escravo Malê? Malê é um escravo islamizado. Por ser islamizado, ele também é alfabetizado. Vão lembrar que existe uma tradição de que os Malês tivessem que ler o Corão, então por isso eles eram alfabetizados. A gente tem que compreender o seguinte, que a grande inspiração para a Revolta dos Malês é a Revolução Haitiana. Por que a Revolução Haitiana vai inspirar tanto essa Revolta dos Malês? A Revolta dos Malês, uma revolta de escravos, certo? A Revolução Haitiana, da mesma forma, foi organizada principalmente por escravizados no Haiti e pela grande maioria da população haitiana no contexto da Revolução, que era negra. Então a gente tem ali libertos ou escravizados, mas integralmente negros, organizando essa revolução que é extremamente simbólica. A gente tem várias revoluções aqui na América. Assim como aqui no Brasil a gente tem uma série de revoltas, mas nesse contexto regencial, a única que é organizada especialmente por escravizados é a Revolta dos Malês. Então é essa a relação que a gente tem que estabelecer. A Revolução Haitiana serve como inspiração para a Revolta dos Malês no período regencial. Matamos aqui então o contexto do Brasil regencial. Vamos então aqui para o que a questão quer de nós relacionada ao Segundo Reinado Brasileiro. Segundo Reinado, Dom Pedro II assume o poder, né? Dom Pedro II assume o poder. Temos aqui então o início do nosso Segundo Reinado. Nesse Segundo Reinado é que a gente vai ter um investimento sistemático do Império, especialmente por parte de Dom Pedro, na tentativa da construção de um projeto nacional para o Brasil. O que Dom Pedro quer, gente? Ele quer que o Brasil se torne uma nação. O Brasil já tinha seu território definido por fronteiras, o Brasil já tinha a sua independência consolidada, mas faltava ainda a construção de um sentimento unitário de nacionalidade. Vamos lembrar que até então não existia nenhum símbolo muito forte que unisse brasileiros do Sul, do Norte, do Leste, do Oeste e, de uma maneira geral, de todos os habitantes ou de todos os nascidos aqui no Brasil. E é isso que o Dom Pedro II vai fazer. Ele vai tentar construir uma nacionalidade brasileira. E como que ele vai fazer para poder construir essa nacionalidade brasileira, gente? Ele vai construir a ideia de que nós somos uma civilização nos Trópicos. Então várias simbologias são construídas acerca do Brasil e acerca do próprio Imperador. A imagem do Imperador é construída para que ele seja esse monarca erudito, de origem europeia, mas que governa uma esplendorosa nação aqui nos Trópicos. Mas é importante a gente lembrar o seguinte. Essa noção de nação que ele quer construir, ela é baseada em um modelo que é eurocêntrico. Ou seja, tudo aquilo que é europeu é considerado como central nessa constituição de uma nacionalidade brasileira. Então a gente praticamente vai copiar o modelo de Europa e trazer aqui para o Brasil. E nessa construção de um modelo europeu para a nossa civilização, quem é que está excluído, gente? Quem está excluído são os povos que são considerados inferiores pela lógica europeia do século XIX, especialmente os negros. Então aí a gente tem uma depreciação de toda aquela cultura africana que existia aqui no Brasil e na América de uma forma geral. Então a gente vai ter nessa construção da nacionalidade brasileira uma exaltação da cultura europeia e da raça. Vamos lembrar que esse conceito de raça nessa época ainda era utilizado do ponto de vista biológico. Hoje, sociologicamente, a gente ainda utiliza esse termo, mas nessa época a raça ainda descrevia algumas características biológicas dos indivíduos. Então a raça negra era considerada inferior à raça branca e tudo que vinha dela também era considerado inferior. A cultura central era europeia, então a cultura dos africanos era considerada uma cultura inferior também. E o principal instrumento de construção dessa nacionalidade brasileira é o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que inclusive vai ser o responsável por produzir a nossa primeira historiografia. A gente tem o Van Hagen escrevendo a primeira história oficial do Brasil, que faz justamente esse papel de exaltar tudo aquilo que é europeu e depreciar tudo aquilo que é africano. Quando a gente fala em exaltação de tudo que é europeu, a gente falou aqui de cultura e raça, mas a gente também tem que lembrar da questão religiosa. A religião predominante aqui no Brasil até hoje é o cristianismo, certo? Essa religião chega aqui no Brasil com os europeus e ela é colocada como modelo e como obrigatória até o final do Império Brasileiro. Até o final do Império, até 1889, o Brasil ainda é um Estado confessional. Então a gente ainda tem a obrigatoriedade, praticamente, de que as pessoas sejam católicas. Mesmo existindo uma liberdade de culto, você, pra ser reconhecido como cidadão, tem que ser cristão. Então se você tem que, obrigatoriamente, né, às vezes do ponto de vista legal, às vezes do ponto de vista social, que ser cristão, se você tiver uma religião que fuja desse modelo europeu, você vai ser inferior. Mas se você tiver uma religião de origem africana ou islamizada, ou de origem africana ali subsaariana, né, às religiões que são predominantes aqui no Brasil, você vai estar fugindo da lógica cristã do ponto de vista do bem e entrando no ponto de vista do mal. É o maniqueísmo cristão que vai reger essa relação aqui. Então tudo que é cristão é bom e tudo que não é cristão é ruim, especialmente se for de cultura negra. E é aí que a cultura do Haiti, a cultura dos africanos aqui no Brasil, dos escravizados, vai começar a ser demonizada. Agora, quando a gente for fazer a questão, vai ficar mais fácil da gente compreender o que ela quer de nós. Vamos pegar a questão aí pra gente ler junto e pra gente resolvê-la. Vamos lá. O pastor norte-americano Pat Robertson, dono do canal de comunicação Christian Broadcasting Network, afirmou que a tragédia provocada pelo terremoto no Haiti em janeiro de 2010 foi decorrente do pacto com o diabo que setores da população haitiana teriam feito para que o país se tornasse independente. Nas palavras do pastor, os haitianos estavam sob o jugo da França. Eles se uniram e fizeram um pacto com o diabo. Disseram, serviremos a ti caso nos liberte da França. Olha só. Aí deu pra gente ver como que a construção dessa demonização de religiões e da própria raça negra, ela acontece nesse contexto do século XIX de uma forma geral, não só no Brasil, mas também na América. E olha só, esse texto aqui, ele é de 2010. Então a gente tem uma recorrência desse pensamento em alguns setores, não só da sociedade aqui do Brasil, mas aqui como exemplo dos Estados Unidos também. Então a partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Letra A. A independência do Haiti foi decisiva para que o Império Brasileiro, que projetava a construção de um Estado-nação reconhecido internacionalmente, reprimisse movimentos como a Revolta dos Malês em Salvador, em 1835. Alternativa correta, né, gente? A questão é que a gente interprete justamente isso. Aqui a gente tem a Revolta dos Malês sendo reprimida, não só enquanto acontece pela força do Estado, mas também a sua memória sendo reprimida na construção da nacionalidade brasileira durante o Segundo Reinado. Repressão por meio da força, gente, é uma regra que acontece com praticamente todas as revoltas regenciais. Só que a repressão da memória da Revolta dos Malês, assim como a repressão da Revolução do Haiti, que durante muito tempo pela historiografia foi chamada de Revolta, assim como a dos Malês, né, que não teve sucesso de Santo Domingo, elas são suprimidas ao longo dos anos. E isso acontece especialmente porque o modelo a ser construído por esse Segundo Reinado é eurocêntrico. Tá certo? Logo de cara aí, alternativa correta. Tranquilo? Vamos ver então porque as outras não estão corretas bem brevemente aqui. Vamos lá. Letra B. A declaração do pastor é pautada em preconceitos em relação às práticas religiosas dos afrodescendentes no Haiti. Até aí, tudo bem. A conquista espiritual, parte dos projetos imperialistas, garantiu a eliminação de religiões consideradas pagãs na América. Não existe a eliminação, né? O texto aqui é de 2010. O texto de 2010 fala lá sobre a Revolução do Haiti no século XVIII ainda. Mas até hoje existem várias religiões de matriz africana. Inclusive hoje existe um ímpeto muito grande de resgate de grande parte dessas religiões. Então essa questão está errada porque ainda existem várias religiões de matriz africana aqui na América. Letra C. Colônia francesa nas Antilhas, Saint-Domingue, tornou-se responsável por 40% da produção mundial de cacau no século XVIII. A mão de obra empregada era majoritariamente escrava, com exploração de africanos ou de seus descendentes. Essa aqui foge completamente da intenção da resposta da questão. Então essa aqui é aquela que você elimina facilmente. E letra D. O processo de independência do Haiti foi apoiado por outras colônias, interrompendo o projeto imperialista europeu no Novo Mundo. Após 1804, os Estados Unidos conduzem as ações imperialistas na América, tornando-se a principal referência cultural no continente. Gente, o processo de independência não é apoiado por outras colônias. O Haiti, depois de se tornar independente, ele sofre um isolamento. Inclusive, grande parte das mazelas que hoje a gente consegue observar que acometem o Haiti até hoje são fruto desse isolamento. O Haiti é o único país que se torna independente e é completamente isolado e por isso é extremamente pobre. Exatamente. Porque é uma revolução feita por escravizados que eles vão sofrer esse isolamento. Então aí está a resposta e vamos detonar na prova do Unicamp também. Beleza? Até mais!